e falamos ao vivo aqui de Lima jogadores se cumprimentam Paulo Guerreiro e Paulinho foram companheiros no Corinthians vamos confirmar as escalações começamos pela escalação peruana no Sport TV o peru jogando com Galesi no gol Pedro Galesi o goleiro Corzo Ramos Rodrigues e Loyola fazem a zaga Polo e Aquino são os homens mais adequados no meio-campo o ex-vascaíno Iotum é titular Carrige joga com a 18 jogador do São Paulo fazendo muito sucesso no Brasileirão Cueva é o número 10 Paulo Guerreiro do Flamengo número 9 o técnico é o ex-treinador do Palmeiras Ricardo Gareca vamos agora a escalação brasileira o Brasil de Tite Brasil escalado Brasil em campo Alisson é o goleiro Daniel Alves de novo com a camisa número 2 Marquinhos Marquinhos tem a 13 a zaga tem a categoria de Miranda número 3 Felipe Luiz é de novo titular Marcelo está suspenso Paulinho tem a 15 Renato Augusto joga com a número 8 Felipe Coutinho é o camisa 11 no time do Tite Fernandinho hoje é o capitão número 5 Neymar joga com a 10 e o garoto Gabriel Jesus fecha a escalação do Tite disposição tática do time brasileiro Gabriel Jesus mais isolado na frente e aí o juiz vai apitar o início do primeiro tempo bola brasileira bola para Fernandinho com essas emoções das eliminatórias com o Brasil em campo de não Alisson tá o goleiro do Roma da Itália Alisson levanta a cabeça faz o lançamento na direita passe na fogueira Felipe Luiz deu uma consertada não ficou com o Fernandinho olha o Peva na entrada da grande área faz a distribuição na esquerda vem a seleção peruana no bate rebate a bola do Peru mais uma vez o giro dentro da grande área rodando ela perto o torcedor peruano vai à loucura pedindo pênalti segue o lance lance Felipe Luiz caiu pediu uma falta o juiz mandou seguir lá vem a curva tem carrinho por trás e vai ter cartão amarelo vamos ver Renato Augusto recebendo cartão amarelo toda a seleção peruana na frente Gabriel Jesus vai botar uma pressão no Galeze dá-lhe bola Miranda pede cruzamento Neymar faz um cruzamento bem aberto para a entrada da grande área vem Felipe Luiz ganhando para o Brasil Neymar deu uma pedalada Gabriel Jesus pede o cruzamento jogando de profundidade Neymar consegue o cruzamento a bola na entrada da grande área é coltivo de primeira Cueva abre na esquerda Carrijo Cueva Carrijo Caracara na trave na trave perde uma grande chance a seleção peruana tem cruzamento para guerreiro nem para guerreiro nem para Cueva A bola ficou dividida no meio. Lá vem o Brasil. Paulinho, na entrada da grande área. Daniel Alves. É de longe, ameaçou o chute. Paulinho deixou a bola passar. Saiu o Miranda, domina, a bola deu uma escapulida. Ótimo toque. E olha o contra-ataque brasileiro. Agora vamos ver. Lá vem o Brasil. Lá vem o Brasil, são dois contra dois. Neymar voltou na frente, entrou na grande área, pedalou Neymar. Trigou, ajeitou, clareou. Voltou o lance, é para o Paulinho. Galese pegou. Lá vem o Brasil de novo. Renato Augusto, cruzamento, o desvio. A bola chega. Neymar deixou passar, jogadaça. Pegou de novo o lance. Carrigio olhou, escolheu o canto. Caprichou, a bola explodiu na trave. Carrigio. Deve cruzar essa bola. Daniel Alves na cobrança. É de longe, bateu na direção do gol. Sobra de Felipe Luiz, sobra brasileira. Renato Augusto. Felipe Coutinho. Saiu a tabela, devolução para o Renato Augusto. Já entrou na grande área, batando, cruzado. Bola perigosa. Renato Augusto. A devolução para o Renato. O Gabriel pede no meio. Neymar na segunda trave. Bola tocada para o Gabriel. Jesus! O Gabriel fez um outro movimento. Veio para trás, mas tudo bem no jogo. Renato Augusto. Aberto pela direita. Renato, travado na hora do chute. Zero Peru, zero Brasil. Coutinho no cruzamento, na segunda trave. Alves, Neymar, para, prende. Gabriel pede, Neymar, clareou o lance, botou na frente, vai abrindo espaço, anda Neymar. Mais um drible. Brigou. Felipe Luiz tentou uma devolução, tentou passar no meio de dois. Caiu, segue o lance. Zero Peru, zero Brasil. Tenta a jogada no meio. Polo voltou o lance. De novo Polo. Polo pede. Polo, cruzamento, para Carrijo, na esquerda. Yotun. Vem para a entrada da grande área. Chama todo o Polo. A torcida vem com ele. Polo, cruzamento, toque de primeira. Passa para Alisson. Zero Peru, zero Brasil. Neymar na cobrança. Neymar faz o cruzamento na primeira trave. Sobra na entrada da grande área. Lá vem Brasil. Renato Augusto, Gabriel Jesus, tem cruzamento. Não vem para o Paulinho. Marcação em cima do Miranda. Tem cruzamento. Olha o Miranda. Olha o Fernandinho para fora. Fernandinho. De divisão. Renato Augusto. Gabriel Jesus, Renato Augusto. Sobra brasileira. Bem vendadinho. Na entrada da área. Batou. Subiu demais. Tiro de meta para... Guerreiro pede. Cueva viu. Carrijo está aberto na esquerda. Ainda Cueva. Na jogada individual. Parou a Marquinhos. Não é nada. Foi aqui na nossa. Dominou. Neymar está livre na esquerda. Gabriel Jesus. Passou pelo meio. Passou na boa. Gabriel Jesus. Entortou. Rabiscou. Caiu. Segue o lance. Neymar pedia na esquerda. Realmente está em uma fase excepcional. Não perde em cima. Está jogando muito. Loyola. Tem cruzamento. Fácil para Alisson. Falta para a seleção peruana. Yotun. Tem cruzamento. Toque de cabeça. Já subiu a bandeira. Peru na seleção peruana. Corte para o lado. Felipe Luiz vem atrás da bola. Dividida na boa. Dividida legal. Cruzamento. Alisson pegou. Tentativa o primeiro do Cueva. Depois de Paulo Guerreiro. Neymar. Com a marcação do Corzo. Já botou na frente. Já clareou o lance. Já abriu o espaço. Renato Augusto pediu. Tem lançamento para o Renato. Bola longa demais. Bola para a Galese. Se posiciona. O Brasil está muito longe da grande área. Mais uma vez. Dificultando o cruzamento peruano. Sai o cruzamento. Bola fechada. Toque de cabeça. Mais uma vez impedido. O time peruano está saindo antes. Está ficando sempre em impedimento. Aperto. Baixando o Felipe Coutinho no meio. Que drible do jogador do Liverpool. Ótima bola. Boa bola na direita. Gabriel pede o cruzamento. Lá vem o Brasil. Paulinho também espera o cruzamento. Tem cruzamento. Travado o Renato Augusto. Zero Peru. Felipe Coutinho tem cruzamento na segunda trave. Chegou nele. Chegou no Neymar. Está no mano a mano. Neymar. A marcação é muito pesada em cima. Neymar. Volta o lance. Trabalha com o Felipe Luiz. Neymar. Na ginga. No talento. No drible. Vem para o meio. Bateu para o gol. Fraco. O Galeza defendeu. Que achou o Neymar. Faz o lançamento para Felipe Coutinho. Coutinho se antecipa. Vai ganhar. Tocou para o Gabriel. Jesus. Vem para o Daniel Alves. Filipe Coutinho. Daniel. Coutinho. Entre as pernas. Coutinho. Girou. Botou na frente. Está ousado. Está confiante. Está acreditando. Felipe Coutinho. Está com moral. Também ali perto. E é escanteio para a seleção brasileira. Cobrança na entrada da pequena área. E mais uma vez o Brasil leva vantagem no jogo. Brutus logo depois de Peru Brasil. Temos o pós-jogo para você. Com o Maurício Ramalho. Com o Maurício Noriega. Com o Paulo César Vasconcelos. Mola na entrada da grande área. Felipe Coutinho. Ajeitou. Chegou batendo. Chegou travado. Ele acredita. Gabriel Jesus. Gol. É do Brasil. Para olhar no canto. Escolher. Tirar. Sem chance de Galeza. Gabriel Jesus. Quinto gol dele na seleção. Leão Teruano calado agora no estádio. Neymar. E lá vem o Brasil buscando um segundo gol para se tranquilizar no jogo. Com o Gabriel Jesus no mano a mano. O Gabriel Jesus entrou na grande área. Bateu cruzado. É escanteio. O Brasil. Bola para Guerreiro. Rui Dias. Passa a Rui Luiz. Agora com espaço Neymar. Coutinho pede no meio. Neymar. Vem para o meio. Ótima bola. Ela achou o Renato Augusto dentro da grande área. Paulinho pede. Renato bateu na direção do Paulinho. De novo o Renato Augusto. Volta o lance. Trabalhando com o Daniel Alves. No lençol. No peito. Na grama. Daniel. No meio. Ótima bola para o Gabriel Jesus. Quase. Quase viu o Guerreiro. Domina com o atacante do Flamengo. Paulo Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Olha só. Abra o chute por baixo. Neymar usa o corpo. Faz a proteção. César Vasconcelos conosco. Lá vem o Neymar. É do jeito que ele gosta. Faz o toque no meio. Passou pelo Paulinho. Sobra de Renato Augusto. Felipe Coutinho. Pedala. Vem para o meio. Daniel Alves. O toque. Neymar de calcanhar. Para o Coutinho. Dinho. Gabriel Jesus. Botou na frente. Na jogada. Gabriel tem muita velocidade. Levou uma... Tem bola para jogar lá. Daniel. Lançamento na esquerda. Para o Neymar. Não dominou legal. Corzo tirou. Daniel. Gabriel tem levantamento para o Gabriel Jesus. Bola para... Lá vem o Tom. Tem cruzamento. Tentativa peruana na entrada da grande área. Sobra do Brasil com o Neymar. Ajeitou. Pega um cruzamento. Bola fechada na primeira trave. E Alisson tirou. E é tiro de meta. E o Tom. Outra passagem pela esquerda. Tem cruzamento. O toque de cabeça para a fácil defesa de Alisson. A devolução para ele. Felipe Luiz. Dividiu. Ganhou. Renato Augusto pediu. Na entrada da grande área. Renato ajeitou. Bateu. Foi travado. Tentativa para o Guerreiro. Bola é brasileira mais uma vez. Daniel. O cruzamento para Gabriel Jesus. Estava impedido. Felipe Coutinho. É o momento. O Brasil finalizou mais que a seleção peruana. Tem oito finalizações contra sete. Coutinho. Neymar pediu na esquerda. Bola para ele. Bola para o craque. Felipe Luiz faz a ultrapassagem. Neymar bateu para o gol. No travessão. Bateu no travessão. Participando o jogador do São Paulo. Abrindo na direita. O cruzamento do Sanches. O toque de cabeça do Guerreiro. Tentando o Renato Augusto. Olha a sobra. Com o Gabriel Jesus. Ajeitou para o meio. Faz o toque para o Renato Augusto. Caprichou. Bateu. Gol. É do Brasil. No canto de Galeze. Renato Augusto. É o segundo do Brasil. Com grande categoria. Maurício Noriega. 2 a 0. Impressionante a confiança que esse time brasileiro ganha. E a frieza no momento.